Boa tarde, deviano, olha como é que tá o tempo aqui na Guaribara, muita chuva graças a Deus Hoje é 2 de 4 de 2024, muita chuva, abriu voltou a chover, olha como é que tá o tempo aí ó Fechado, muita chuva graças a Deus 5 e 15 da tarde, muita chuva graças a Deus Eu gosto de ver o tempo fechado pra todo lado, olha aí Olha aí como é que tá o tempo Fechado pra todo lado, graças a Deus Olha aí Prendinho de Castanhão, aproximada de uns 300 e 400 metros Já valeu de Castanhão, faz muita chuva graças a Deus Segura, abriu, o pessoal tem que tomar muita água Muita chuva graças a Deus, fechou Fechou de verdade